Olá, hoje nós vamos falar sobre a formatação dos elementos pré-textuais. A primeira coisa que vocês têm que organizar são os arquivos. Então, vamos utilizar esse arquivo como se fosse o artigo de vocês. É aquele mesmo arquivo que eu estou trabalhando em outras aulas. E além dele, vocês precisam ter abertos também aquele outro arquivo que eu pedi vocês salvarem com o título resumo em abstrato. Tá bom? Vamos lá. Então, são elementos pré-textuais que nós trabalharemos, correto? Se isso é verdade, e o próprio nome já diz isso, nós precisamos que esses elementos pré-textuais estejam antes dos elementos textuais. E os elementos textuais começam exatamente com a introdução. Então, eu vou colocar aqui o cursor antes do número 1 e vou apertar Ctrl Enter jogando esse elemento textual para baixo. Vindo aqui na página anterior, eu vou começar a redigir a capa do meu trabalho. Então, Universidade Federal. Faculdade de Economia. Faculdade de Economia. E vamos formatar isso. Primeiro, não é para estar em negrito. Segundo, tem que ser centralizado. E terceiro, tem que estar tudo em maiúsculo. Então, você seleciona tudo, vai lá em fonte e seleciona aqui tudo em maiúsculo. Pronto. Agora, vamos colocar o nome. No caso, o meu nome aqui, né? Vladimir. Vamos inventar um sobrenome. Heinz. Pronto. Só que o nome não precisa estar em caixa alta. Então, tiro aqui. Acabou. Agora, vamos colocar o título. Vai lá no seu outro arquivo que você salvou o título. Ctrl C. Ctrl V. Professor veio sem formatação. Tá uma bagunça. Olha aqui o Word te mostra. Essa janelinha, você clica nela. E tem opções de colagem. Essa última permite que você mantenha o texto original e mude somente a formatação, copiando a formatação do seu trabalho atual, né? Que é esse aqui que está aberto. Então, feito isso, vai para baixo. Cuiabá. MT. Enter. 2020. O 2020 tem que ser a última linha da sua capa. Tá bom? Então, ó. Diminui o zoom para você ter uma noção aqui geral da folha. E vai redistribuindo esses elementos ao longo da sua capa. Ok? Lembre-se que o 2020 tem que estar na última linha, ó. Pronto. Tá bom? Então, a capa está concluída. Agora, vamos para a folha de rosto. Mesma coisa. A folha de rosto começa com o nome. Ok? Tem negrito e centralizado. Seguida do título. E o que vem agora é um textinho. Vamos dizer assim, pré-fabricado. Esse textinho tem como objetivo informar ao leitor qual é o título que você deseja obter com esse trabalho. No nosso caso, você está desenvolvendo um pré-projeto de TCC com o objetivo de concluir a disciplina de metodologia. Tá aqui, a metodologia 2. Se fosse a TCC, você estaria elaborando o TCC com vistas a conquistar e adquirir o título de bacharel em ciências econômicas. Tá bom? Logo abaixo, nós temos aqui o nome do seu orientador. No caso do pré-projeto, pode pôr eu mesmo. E aqui vai Cuiabá, MT, 2020. A mesma regrinha, né? Então, eu venho aqui. E vamos lá. O título aqui tem que estar em negrito, tá? Geralmente, esse aqui está mais próximo, né? E esse aqui está lá embaixo. Pronto. Nossa folha de rosto está pronta. Ok? E agora, vamos inserir o resumo. Adicionamos a folha. Vem aqui na página de cima. Escreve. Resumo. Centraliza. Dá um espaço. Outro espaço. Vai ter uma linha aí de diferença. Copia o texto do resumo junto com a palavra-chave. Cola. Ah! Tudo desconfigurado. Vai fazer a mesma coisa. Manter somente o texto. Professor continua desconfigurado. Seleciona. Tira o negrito e justifica. Dá um espaço aqui. Coloca negrito na palavra-chave. E pronto. Detalhe. O resumo. Ele nunca vai ter o recuo de dois centímetros como os parágrafos dos elementos textuais. Tá bom? Então, isso aqui não existe. Ah, professor. Meu orientador pediu. A revista pediu. Se eles pediram, você faz. Mas não é costume. Tá bom? Aqui logo abaixo, você vai colocar o seu código gel. Eu já expliquei pra vocês o que é. E vocês já sabem onde encontrar esse código. Então, eu vou querer que vocês entrem no site e escolham o código que combine com o seu trabalho, com o seu tempo. Ah, eu não tô conseguindo. Procura o professor e a monitora. Tá bom? No caso aqui, nossa, eu vou inventar pra gente ir mais rápido. Tá? Então, pronto. Vamos colocar aqui no grito. E agora, vamos para o abstract. Centraliza. Passo. Volta lá no arquivo. Copia o texto do abstract junto com os keywords. Cola aqui e o procedimento é idêntico ao outro. Tá? Mais um espacinho. Medita. E pronto. Agora vem a parte mais interessante, né? Aqui mais uma página, que é a inserção das listas. Vamos começar com a lista de tabelas. Centraliza. O que é uma lista de tabelas? Por meio da lista de tabelas, nós criamos um sumário de tabelas, vamos dizer assim. Automático. Tá? À medida que você mudar essa tabela depois, mudar o título dela, mudar de lugar, mudar de página, aqui também vai mudar. Facilita muito a sua vida. Como que é feito isso? Nós precisamos primeiro, antes de inserir aqui, nós precisamos informar ao Word quais são as tabelas que eu quero referenciar e como elas devem estar aqui. Então, vamos procurá-la. Baixando. Tabela 1. Então, seleciono o título dela. Ctrl X para tirar ela daqui, ao mesmo tempo ter copiado. Seleciono a tabela. Clica com o lado direito do mouse na tabela. Inserir legenda. E aqui, ó. Rótulo. O rótulo que eu quero agora é de tabela. Então, tabela. E pronto. Coloca aqui. Tá em vermelho porque a formatação ali da tabela, em algum momento eu coloquei vermelho, tá? É só corrigir depois que sair daqui dessa janelinha. Pronto. Tá aqui. Coloca o preto. Negrito essa parte. Tá feito. Tabela 2. A mesma coisa. Seleciona. Ctrl X. Clica com o outro lado do mouse. Seleciona a tabela. Clica com o outro lado do mouse. Inserir legenda. Cola. Corrige lá a questão inicial. Enter. Feito. Negrito. Terceira e última tabela. Ctrl X. Pressiona. Na direita. Inserir. Ctrl Z. E pronto. E pronto. Tabela já concluir, né? Vamos voltar agora lá na minha lista de tabelas. Aqui. Clica ali com o cursor. Deixa o cursor marcado aqui nessa página. E agora nós vamos em inserir. Desculpa. Em referências. Vamos aqui na janelinha inserir legenda. E aqui nós colocamos inserir índice de ilustrações. O segredo tá aqui. Você precisa encontrar a lista que você quer colocar. O nome da legenda. No nosso caso é tabela. Seleciona a tabela. Ok. Aguarda um minutinho. Já apareceu aqui. E agora eu vou formatar. Confirma a fonte. Tamanho da fonte. Deixa preto mesmo. E. Tira aqui. Coloca aqui. Passamento de um e-mail. Tá finalizada a sua lista de tabela. Agora você vai. Vir aqui. E criar mais uma página. Para nós conseguirmos colocar nossa lista de figuras. Procedimento idêntico. Então o que nós faremos. Vamos procurar nossa única figura que tá lá no finzinho. Aqui é ela. Seleciona o título. Ctrl X. Seleciona o gráfico. A figura no caso. Inserir legenda. Tabela. Vou mudar para a figura. Muda aqui. Eu quero chamar a atenção de vocês. O seguinte. Muitas revistas. Principalmente internacionais. Pedem para que o título da figura. Seja colocado abaixo. Abaixo da figura. Se você se encontrar. Encontrar com isso. Você vem aqui. Posição. E coloca abaixo do item. Olha como vai ficar. Apareceu aqui. Mas. Mas. Para a faculdade de economia. Tem que estar em cima. Então. Você vai fazer. Aqui. Acima. E pronto. Tá aqui. Agora. Eu volto. Lá na minha lista. Recebo de tabela. Lista de figura. Vou em referências. Inserir. Índice de ilustrações. Confirmo aqui. Tá em figura. Ok. Edito. Então. Time. Doze. Justificado. E agora. Falta somente. Nosso. Sumário. Né. Então. Vamos criar o sumário. Abra aí. Mais uma página. Sumário. Contraliza. Dá um. Espacinho. Padrão. Vai em referências. E olha só. Aqui do lado esquerdo. Eu tenho a janela. De sumário. Eu vou primeiro. Introduzir o sumário. Só para vocês verem. Olha. Vai aparecer uma mensagem. Perguntando o que eu quero fazer. E vai me mostrar. Aqui um exemplo de sumário. Eu vou apagar. Esse escrito. Sumário. Porque não é o padrão. Que nós utilizamos. Tá. E olha só. Nenhuma entrada. Foi. De sumário. Foi encontrada. Por que? Assim como nós fizemos. Com a lista de tabela. Nós também precisamos. Dizer para o Word. Quais são as informações. Que nós queremos. Que ele introduza. Automaticamente. Tudo bem? Nós vamos fazer isso. Da mesma forma. Que fizemos com a tabela. No sumário. Eu tenho que colocar. Título. Subtítulos. Certo? Então o que eu vou fazer. Eu vou chegar nos títulos. Seleciono. Referências. Janela de sumário. Adicionar texto. Nível 1. Veja. Tudo que está selecionado. Como não mostrar no sumário. Não vai estar selecionado aqui. Como título. Nem subtítulo. Se eu quero adicionar. Algo como título. Nível 1. Subtítulo. Nível 2. E aí. Alguma coisa que venha abaixo do subtítulo. Seria nível 3. Então. Nível 1. Reparem. Que ele mudou a cor. Então. Eu preciso corrigir isso. Página. Pronto. E aí. Eu vou baixando a barra de rolagem. Materiais e métodos. Referências. Olha só. Referências. Adicionar texto. Nível 2. Porque isso aqui é um subtítulo. Agora eu vou pintá-los de preto. Vou procurar o próximo subtítulo. Referências. Adicionar texto. Nível 2. Preto. Seleciona. Referências. Adicionar texto. 2. Nível de preto. Adicionar texto. Nível 2. Pinta de preto. E você vai repetindo isso. Ao longo de todo o seu trabalho. Tá. Eu tenho aqui mais um subtítulo. Referência. 2. Pinta de preto. 3. Referências. Nível 1. Conclusão. É o 4. Referências. Nível 1. Preto. Referências. Nível 1. Pinta de preto. Olha só o que vai acontecer. Vamos voltar lá no sumário. Você vai clicar aqui dentro. Atualizar sumário. Olha que beleza. Apareceu tudo aqui bonitinho já pra você. Tá. Você só vai precisar organizar a formatação de novo. Então. Você quer que tudo fique alinhado à esquerda. Seleciona aqui. Alinha à esquerda. Pronto. E que tudo fique com tamanho e fonte. Tipo de fonte padrão. Do seu texto. Nosso caso. Tile. Tamanho 12. Espaçamento. Zero entre parágrafos e um e-mail entre línguas. Pronto. Tá feito o seu sumário. Tá bom? Detalhe sobre sumário. Lista e lista de tabela de figuras. Se eu chegar aqui. Vamos supor. Se o orientador quer falar com você. Ele fala. Abre lá em dados utilizados. Em vez de você ficar indo com a barra de rolar. O que você faz? Vem no sumário. Control. Dá um clique. E já vai direto. Entenderam? Isso funciona com a lista de tabela. A lista de figuras. Isso funciona com tudo. Olha só. Vai lá direto para a figura. Tá bom? Outra forma de usar o sumário. É a seguinte. Você vem aqui em exibir. Aqui em cima em exibir. Painel de navegação. Mostrar painel de navegação. Olha aqui. Tudo que você colocou como título. Como capítulo e subcapítulo. Vai aparecer aqui. Então se você clicar em área de estudo. Área de estudo. Dados utilizados. Dados utilizados. Quero voltar para a área de estudo. Área de estudo. Quero ir para a conclusão. Vai direto. Quero ir para a tradução. Vai direto. Tá bom? Ah. Aqui está ocupando muito espaço. Fecha aqui. Se quiser abrir. Vem. Abre de novo. Em exibir. Painel de navegação. Tá bom? Último assunto. Para a gente encerrar a aula. Está faltando, professor? Colocar paginação. A página daqui do meu trabalho. Todo mundo precisa de página. O seu... A sua banca quando for criticar. Vai falar. Olha. Abre lá na página 10. No segundo parágrafo da página 10. Tem esse erro aqui. Dá para facilitar a vida dele. Vamos colocar também. Aqui o nosso... Nossa paginação. Então, ó. Aqui em cima onde está o mouse. Clique duas vezes. Vai aparecer aqui, ó. Cabeçalho. Inserir. Número de página. Você quer colocar o número em cima. Então, início da página. E ao lado direito. Clicou aqui. O que você vai fazer? Seleciona. Coloca na nossa... Ponte. Mas aqui, ó. Não é 12. Mas sim 10. É o padrão da BNT. Tá bom? Olha lá. Agora vai em cabeçalho. E coloque aqui em cima. A distância de 2 centímetros. Para a margem. Tá? Ele precisa estar 2 centímetros. Dessa margem aqui. E 2 nessa margem aqui. Tá bom? Olha aí. Então, veja que apareceu em todas as páginas, né? Em sequência, tudo bonitinho. Agora, veja que está estranho o seguinte. Está aparecendo que eu tenho 9 páginas pré-textuais, né? Porque a textual começa aqui na 10. Vamos ver se tem alguma coisa errada, ó. Olha. Cuiabá, ele saiu. Então, dois descritos fora para corrigir isso. Cuiabá aqui. Vem para cima. Vem para cima. Aqui está em negrito. Tira em negrito. Aqui, ó. Você percebe o erro. Tá? 4, 5, 6, 7, 8. Isso. Detalhes sobre a paginação. Seguinte detalhe. A capa, ela não deve ser considerada na contagem e nem deve apresentar a paginação. Então, você não começa a contar a paginação a partir daqui da capa. Tá? Outro detalhe é que, a partir daqui da folha de rosto, você deve considerar na sua contagem. Então, é como se a gente estivesse comentando aqui. Folha de rosto 1, né? E assim por diante. Entretanto, os elementos pré-textuais não devem possuir paginação aqui. Isso significa que a paginação vai começar a aparecer a partir do primeiro elemento pré-textual, que é a sua introdução. Mas, não vai aparecer 1 aqui. Vai aparecer, no nosso caso, 7. Por quê? Porque eu comecei a contar lá da minha folha de rosto. Então, eu começo a contar da folha de rosto, mas o único lugar que vai começar a aparecer o numerozinho da página é aqui na introdução. Tá? Então, veja o seguinte. Se eu tenho... Se a minha introdução está contando página 8, considerando a capa... Se eu desconsiderar a capa, aqui deveria ser 7. Não é isso? Então, vamos corrigir isso agora? Então, tá. Dois cliques. Pressiona. Inserir. Número de página. Formatar número de página. Aí você vem aqui, ó. Inicia em... Não é em 1. Você quer que inicie em 7. Ele vai iniciar em 7 lá. Então, o que você vai fazer? Você vai vir... Aqui, ó. Na última linha. Veja, não é dentro dessa caixa. É aqui fora dela. Tá? Após ela. Vai vir aqui. Aperta Layout. E você vai criar uma quebra de sessão. Iniciando na próxima página. Criou uma quebra. Tá? Corrija aqui. Chama a introdução pra cima. Aí veja. Começou a contar a partir daqui 1. Por quê? Aqui é uma outra sessão. Né? Dá dois cliques aqui. Vem em cabeçalho. Desmarca aqui. Vincular ao anterior. Então, ele não tá marcado mais. Não tá vinculado mais com o anterior. E agora, você vai fazer o seguinte. Você vai vir em Inserir. Número de página. Formatar o número de página. E vai dizer que você quer que comece com a número 7. Começou com o número 7. E pra cima, nos elementos pré-textuais. Olha só. Tá errado. Tá 7. Então, o que você vai fazer? Dá dois cliques. Seleciona e dá um delete. Pronto. Finalizado. Veja que aqui pra trás, não tem nada. Então, nós corrigimos o problema. Agora, a nossa paginação não conta mais com a capa. Ela passa a contar a partir da folha de rosto. Entretanto, a paginação em si, o número em si, não está aparecendo nos elementos pré-textuais. Conforme nos diz a BNT e é o que a faculdade vai pedir pra vocês. Mas, veja o seguinte. Quando eu mudo a minha paginação aqui, eu vou lá em Inserir. Vim de página, formatar e eu quero que comece a partir das 7. Pronto. Resolvi. Já não tem nenhuma aparecendo nas pré-textuais. Mas, olha o problema que eu criei. E fácil de resolver, na verdade. Tá vendo que aqui continua aparecendo a paginação anterior. Então, pra corrigir isso, eu vou vir aqui em Atualizar, Sumário. E tem duas opções. Se eu colocar Atualizar o índice inteiro, ele vai atualizar tudo, inclusive a formatação. Não é o que eu quero, eu só quero a página. Então, atualizar apenas o número de página. Ok. Já atualizou. O mesmo eu vou ter que fazer com a minha lista de tabela. Só que a lista de tabela eu preciso em Referências. E aqui na minha janelinha, na minha aba de Legendas, eu venho aqui. Atualizar índice de ilustrações. Tá bom? A mesma coisa, somente o número de página. Atualizou pra 19. Lista de tabelas, a mesma coisa. Clico aqui. Atualizar o número de página. E tá atualizado. Tá bom? É isso. Qualquer dúvida, podem nos procurar. Estaremos à disposição. Tá? Então, abraços. Tchau. 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 Tchau.